Para tirar o quebranto, tenha pensamentos positivos e faça este ritual muito antigo. Vai precisar, prato fundo, água, taça com um pouco de azeite. Preparação Coloque a água no prato, depois reze a seguinte oração três vezes, enquanto faz o sinal da cruz. Deus te viu, Deus te criou, Deus te livre, de quem para ti mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Virgem do Pranto, tira este quebranto. Depois de rezar, mole um dedo na tacinha com azeite. Deixe cair cinco pingos de azeite na água. Se o azeite se espalhar na água, a pessoa tem quebranto. Continue a realizar este ritual até que o azeite não espalhe. Isto é, até que fique concentrado em círculos, quando cai na água. Quando isso acontecer, o quebranto foi quebrado e gratidão.